Olá pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. A dica de hoje é sobre TV Box. Parou de funcionar? Não liga. A primeira suspeita é a fonte de energia, essa caixinha aqui. É aí que esconde um problema que devemos tomar muito cuidado na hora de substituir essa caixinha aí pra teste. Por que pessoal? Se a gente pegar aqui o aparelho TV Box, geralmente embaixo de todo aparelho vem informação de voltagem, amperagem. Esses aparelhos não vêm com essa informação. Não vêm. A maioria não vêm. Vem dessa forma aí ó, sem nada. Tá vendo? E a única referência que a gente tem aqui de voltagem desse aparelho é que aqui próximo do conector de energia dele tem um pequeno relevo com a voltagem dele. Quase apagado ó. Tá vendo? 5 volts. Mas aqui também não mostra amperagem. Mas é um bom sinal que a gente já sabe que o TV Box trabalha com 5 volts. Nas fontes geralmente vem a informação de voltagem e amperagem. Igual essa aqui ó. Mas não são todas pessoal. Então fica aí uma dica. Aparelho TV Box, a maioria é 5 volts. Não é 12 volts. Por que que eu tô dizendo isso? As pessoas quando tem esse problema aí com TV Box, compram outra fonte ou faz teste com outra fonte baseada no conector. O conector geralmente ele é o P4. Olha só. O P4 ele é muito utilizado em câmera de segurança, aparelhos aí que utiliza 12 volts. Então corre um risco muito grande aí de pegar uma fonte de 12 volts, se ligar no TV Box, vai queimar o aparelho. Eu tenho uma aqui como exemplo, que foi a que causou problema no TV Box do cliente ó. Ele comprou errado. É essa aqui ó. É uma fonte de 12 volts. Vou colocar uma do lado da outra, veja que são idênticas ó. O mesmo formato, o mesmo tamanho. A diferença é que uma é 12 volts e a outra é 5. O conector é o mesmo, o P4. Tá vendo ó. Eu vou ligar aqui no TV Box só pra vocês terem uma ideia ó. P4, vai encaixar perfeitamente. Então assim, é nesse ponto que devemos tomar cuidado. Vou tá ligando ela aqui. Vou utilizar inclusive um medidor aqui de voltage, utilizado em câmera de segurança. Eu uso ele aqui pra testar voltage de câmera. Olha aí, 12 volts. Tá vendo só? Então assim, se ligar uma fonte dessa no TV Box, vai queimar ele na hora. Vai danificar o aparelho na hora. Foi o que ocorreu com essa plaquinha aqui de TV Box. O cliente comprou uma fonte de 12 volts, ligou, queimou. Inclusive até essa fonte aí que eu tô fazendo teste. Então se não tiver esse aparelho, pega um multímetro. Tá vendo? Coloca aí na escala de voltage e faça o teste. Dessa forma aqui vai identificar se a fonte é 5 volts ou 12 volts. Tô dizendo isso que é muito comum encontrar fonte aí com conector P4 12 volts. 5 volts não é tão comum. Tá vendo, ó? Aí a fonte 5 volts funcionando. Tá vendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação aí. Pra não piorar mais o problema. Ok, pessoal? Então tá aí a dica. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E ative o sininho pro YouTube avisar vocês quando tiver vídeo novo aí sobre TV Box, dicas, macetes, tutoriais. Ok? Vamos fazer a família Resolve Tube crescer e compartilhar conhecimento. Valeu!